Olá, bom dia, 11 horas 30 minutos. A gente começa com essa imagem inusitada, olha só. Tá vendo ali, ó? É, imagem que abre o primeiro impacto interior desta segunda-feira. Um carro transportando no banco de passageiros um cavalo. Repare que o vidro tem que ficar aberto para que o animal caiba no veículo. A imagem vem da região de Jales e foi feita nesse final de semana. O porquê o cavalo está dando esse rolê de carro, daqui a pouquinho a gente vai te contar. Olha só, o cavalão lá, grande, hein? Daqui a pouquinho, segunda-feira, 8 de abril. Muito obrigado pela sua companhia aqui, um abraço carinhoso. Bom dia, São Luís. Aqui em quebra-costela apertado. Bom dia a todos vocês, homens, mulheres, idosos, jovens, crianças. Todo mundo que está ligado com a gente. Vem, vem, vem junto com o Sandro Pires, o homem da ripa vermelha. Ripada, né? Ripada em tudo que tem de errado na nossa sociedade. Estamos preparados para te levar a notícia. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Primeiro Impacto Interior. Como é que foi aí o seu final de semana, hein? Foi bem? Estamos chegando nessa segundona, né? Para mais uma semana de muito trabalho com a equipe mais competente da nossa televisão regional. Você que está se ligando com a gente, em parte do interior de São Paulo, vem porque tem muita informação. A polícia está investigando o suposto estupro a uma adolescente de 13 anos em São José do Rio Preto. A Larissa Cruz está na Delegacia de Defesa da Mulher e conta pra gente essa história. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, essa menina de 13 anos teria relatado à mãe que um suposto abuso sexual por parte de um homem de 30 anos. Claro que a mãe levou essa adolescente para o HCM, o hospital da criança e maternidade aqui de São José do Rio Preto, onde ela passou por atendimento e também por atendimento psicológico, tanto ela quanto a mãe. Esse caso está sendo investigado, Sandro, a gente não tem muitos detalhes, até porque é um caso envolvendo aí uma menor, né? E envolvendo um possível abuso sexual, lembrando que o laudo, pra confirmar esse abuso, ainda não saiu, ainda não... A gente não tem essa confirmação. Eu estou aqui na Delegacia, como você disse, Sandro, com a doutora Daly, se ela é delegada, pra gente dar orientações pro pessoal de casa sobre esses casos, porque a gente percebe que realmente são casos que acontecem com uma certa frequência, infelizmente, né, doutora? E o que os pais ou responsáveis devem fazer caso o adolescente ou a criança relate um possível abuso sexual? O que deve ser feito, né? Qual que é a orientação da polícia? Bom dia pra senhora. Bom dia, bom dia a todos. Olha, o primeiro, realmente, a primeira medida é buscar, procurar pela delegacia, né? Hoje, quando se elabore esses BOS, a menina nem precisa comparecer à unidade policial, aliás, nem pode. Então, porque ela será encaminhada imediatamente ao HCM. Lá ela vai passar por psicólogos, técnicos, né, que vão trabalhar tanto no exame, no exame de corpo de delito, como você bem disse, né, nesse atendimento psicológico, de modo a confortá-la e não revitimizá-la. E fica a orientação pros pais ficarem aí, responsáveis, ficarem atentos, né, a essa criança, a esse adolescente, com quem ele tem contato, quem está ali ao redor, porque geralmente são pessoas próximas a essas crianças, a esses adolescentes. Olha, eu atribuo muito essa responsabilidade às mães, porque nós temos registrado abuso sexual por parte do próprio pai, padrasto, vodrasto, então são pessoas relacionadas à família, né, tanto por um grau de parentesco, como numa relação de amizade, como está sendo esse caso que nós estamos tratando agora. Doutora, em casos como esse, qual que é o trabalho da polícia, né, a partir de agora vai ter uma investigação, né, foi lavrado aí o boletim de ocorrência, como que a polícia age, né, nessas situações? Nós instauramos inquérito policial de imediato, vamos ouvir o representante legal dessa garota, quem ela confidenciou, né, vamos aguardar o laudo, e essa menina será ouvida em juízo, através de uma técnica, né, de forma realmente a protegê-la, para que ela não sofra mais constrangimentos. É certo, doutora, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Então, Sandro, fica aí mais um caso que, infelizmente, a gente noticia, né, de um possível, lembrando, um possível abuso sexual, né, aí contra uma adolescente, fica as orientações aqui da delegada, Sandro. Tá ok, é, o caso está sob sigilo, por isso, né, não tem tantas informações detalhadas a respeito desse caso, mas é importante a gente levantar o tema aí, cuidado, cuidado, né, com as nossas crianças, nossos adolescentes, e qualquer relato leve ao conhecimento da polícia para a apuração dos fatos, e se a confirmação do estupro, realmente a punição da pessoa. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Olha, um homem de 55 anos foi preso por estupro de vulnerável em uma fazenda na zona rural de Valparaíso. A vítima é uma menina de apenas 8 anos. O autor é companheiro da avó dela, é como a doutora Dallis trouxe a informação, né, um companheiro da avó, o vô drasto, como o pessoal diz. A criança foi até a casa da avó, pegar um ventilador, e ele a convidou para jantar. Como a menina estava demorando para retornar, a mãe decidiu ir até lá, e quando chegou teria surpreendido a criança com a roupa abaixada e acariciando as partes íntimas dela, o sujeito aí, esse monstro. A polícia foi acionada e ele negou os fatos, mas foi preso em flagrante. Meu Deus do céu, falar o quê de uma pessoa dessa, né? Um lixo, né? Agora, a punição, punição severa, porque, de acordo com a lei, né, mesmo só acariciando, não tendo aí a conclusão dos atos, né, a penetração, digamos assim, né, a pessoa já pode ser punida, já configura como estupro de vulnerável justiça, né? Casos como esse, como a gente trouxe aí a informação, respeito a menina de 13 anos, essa de 8 anos, Que coisa absurda, gente. Revolta, né? Revolta, gente. Olha, a gente vai trazer agora um caso grave. Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar denúncias de abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo ex-bispo de Catanduva, Valdir Mamede. Ele renunciou ao cargo em novembro do ano passado. Até agora, as denúncias vinham sendo apuradas apenas pela igreja. Mas uma das supostas vítimas decidiu apelar à justiça dos homens. A Melissa Alcântara está aqui na nossa janela da informação com mais detalhes desse caso. Bom dia, Larissa. Ô, Melissa. Oi, Sandro. Bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Não é mais um caso triste que chama a atenção e nos choca a todos. Hoje pela manhã nós conversamos com uma dessas vítimas, um padre, que relatou aí tudo o que aconteceu. Foram dois anos de sofrimento, de abusos, de pressão. E ele contou que pelo menos três vítimas sofreram nas mãos desse então bispo da diocese de Catanduva. Ele renunciou, como você disse, mas um dos fatores que fez com que essa vítima procurasse a polícia foi justamente a posição da igreja, que não trouxe ali uma punição pra esse bispo. Ele procurou primeiramente a igreja, relatou ali tudo o que estava acontecendo, trouxe provas, inclusive prints ali de conversas com o bispo, com os seminaristas que também disseram que foram vítimas desse bispo. Trouxe, inclusive, provas físicas, Sandro, porque em uma dessas situações o bispo teria invadido a casa desse padre, já teria começado a tirar a roupa, entrou no quarto, empurrou ele e acabou ejaculando ali na cama desse padre. Ele conseguiu se desvencilhar naquele dia, trancou a porta pra se proteger, mas depois ele colheu ali aquele material e esse material serviu de prova pra ele ingressar contra esse bispo na diocese de Catanduva. Mas aí o bispo se afastou, mas continuou com as regalias, com o salário, com o carro e ele se sentiu indignado e por isso procurou a polícia e agora espera que a justiça comum dê conta dessa situação. Como eu disse, nós conversamos com ele, um relato forte, que realmente impressiona. Vamos acompanhar um trechinho. Eu jamais esperava essa atitude dele. Ele pegou e pulou em cima de mim com mordidas, ameaças, né? E ele foi introduzindo a língua dele dentro da minha e depois com muita pressão psicológica, ameaças, ele introduziu o pênis na minha boca até que ele pegou e ejaculou lá dentro, né? Ele prometia, falava, pressionava pra não contar nada, que isso nunca tinha acontecido, que era pra eu pegar e não contar, porque se eu contasse ele ia acabar com a minha vida de padre, porque ia ser a palavra dele contra a minha. Porém, ele não parou. Ele continuava, né, na... de madrugada mandando mensagens, ele fazia chamadas de vídeo, se masturbando. Depois ele voltava a pedir desculpas, mas isso não parava. Eu tentei várias vezes tirar a própria vida. A minha vida, desde que ele fez isso, perdeu o sentido, né? Desde os 13 anos de idade, eu quis ir fazer a preparação pra entrar no seminário. entrei ainda menor de idade pro seminário. Foi todo um sonho, foi toda uma vocação destruída por uma atitude sórdida, né, de um bispo que era um pai espiritual na fé. Ele termina, não é, com essa frase, que era um pai espiritual na fé. E ele contou pra gente, Sandro, que começou a ter um contato mais próximo com esse bispo, justamente porque ele tava enfrentando ali uma fase de depressão. Então, um outro padre convidou esse bispo pra ser ali aquela figura que o ajudaria, que daria apoio. E eles tinham uma relação mesmo de pai e filho. O bispo chamava de filho. Então, tinha uma relação de confiança muito grande. E por isso, ele disse que na primeira vez que o bispo abusou dele, ele ficou ali paralisado. Não sabia mesmo o que fazer, como reagir. E que só depois ele foi aprendendo a se defender. E ele dava aulas no seminário e contou que parou de dar aulas, porque ele, toda situação que ele poderia encontrar o bispo, ele começou a evitar. Então, ele parou de dar aulas, parou de frequentar alguns lugares, justamente pra não encontrar com esse bispo. E toda vez que o bispo dizia que ia até a cidade dele, ele convidava um padre pra estar junto com ele, porque aí o bispo ficaria intimidado e não conseguiria constrangê-lo de maneira nenhuma. Essa situação que ele relatou foi uma outra situação e não aquela que eu trouxe logo que eu comecei a contar essa história. E ele disse também que os seminaristas, uma vez, procuraram por ele pedindo socorro, porque eram várias e reiteradas situações de abuso por parte desse bispo. Ele está agora afastado. A gente recebeu uma nota da diocese, mas eu confesso que eu fiquei até meio frustrada com essa nota, porque realmente essa nota não apresenta ali uma punição. O que vai ser feito com ele a partir daquela situação? E na nota, eles citam, não é? Que a providência que o Papa orienta para que seja tomada é para que as autoridades competentes sejam procuradas. Então, assim, de uma certa forma, esse padre que foi vítima do bispo tentou resolver internamente, não foi possível, e fez depois o que é a orientação do Papa. Procurou a polícia. A gente conversou, inclusive, com o advogado dele, que está cuidando do caso. O inquérito foi instaurado. Agora, as testemunhas vão ser ouvidas. A vítima já foi ouvida, testemunhas vão ser ouvidas. Toda essa documentação vai ser incluída nesse inquérito. E a gente espera que a justiça, então, dê uma resposta para esse caso que está sendo investigado como importunação sexual e estupro. Já que estupro é diferente hoje. A tipificação não é o tipo penal. Não é só aquele estupro de antigamente. Qualquer invasão ali que possa haver com relação à vítima já é considerada estupro, que é o que aconteceu nesse caso. E uma outra situação que me chamou a atenção e chamou também do Alcir, nosso cinegrafista, quando a gente chegou até a casa desse padre, Sandro, a gente ligou, a gente interfonou, e ele demorou bastante a atender. E quando ele atendeu, a gente percebeu ele bastante abatido. E aí ele contou que estava à base de remédios, a gente ouviu o relato aí que ele já tentou contra a própria vida, que o quadro depressivo dele é bastante profundo e que agora ele faz esse acompanhamento psiquiátrico para tentar se recuperar de tudo o que ele viveu, de tudo o que ele enfrentou, Sandro. Olha, é algo muito grave, muito triste, né? Para todos, para toda a sociedade, independentemente de qual religião tem, se é católico, evangélico, qualquer tipo de religião, né? Porque a gente está falando de alguém que estava assumindo um posto de líder religioso e usando da boa fé do padre, né? E a hierarquia também dentro da igreja, né? E isso daí é muito sério, porque se o caso não foi levado às autoridades, seguindo uma determinação até do Papa, isso daí é muito sério, né? O porquê disso? Quem era o responsável em levar essa comunicação? Por que não houve uma apuração detalhada, né? E a gente já viu as consequências disso, né? Que é o quadro até depressivo do padre. Diante desse relato, diante desse caso, levando, né, sendo de conhecimento público, conhecimento aí das autoridades, da polícia, talvez até outras possíveis vítimas, né? Levem esse relato à frente para apuração e punição severa, porque algo que aconteceu ali é muito grave realmente, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso, o relato do padre é algo que deixa a gente revoltado, né? Boquiaberto, realmente. A gente vai trazer essas informações ao longo da nossa programação, nos outros dias a gente vai fazer um acompanhamento aí, né? De como a justiça vai apurar e é como você disse, né? A nota aí da diocese deixa a gente sem entender realmente. É um ponto de interrogação que continua aí na cabeça de todos nós. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. E você sempre junto com a gente, né? Que bom, você que está trabalhando aí, você que está desempregado, está esperando uma oportunidade no mercado de trabalho, está aí em férias. Vamos juntos, vamos juntos aí, ó. Seguindo com a informação ao longo de mais uma semana. Participe com a gente, 11 horas e 47 minutos. Está aqui o nosso WhatsApp, 981-278-656. Você manda a sua foto, a sua mensagem, sua participação, a sua denúncia, reclamação, sugestão de reportagem. Tem algo que está te deixando incomodado aí no seu bairro, na sua cidade? Filma e manda para a gente. Ou então mande aí o seu relato, tá bom? Daqui a pouquinho tem as mensagens. Não se esqueça que eu também estou ao vivo, ó, no meu Instagram, no Facebook. Estou ao vivo, ó, transmitindo aqui o primeiro Impacto Interior para o pessoal que não pode ficar com a TV ligada. Está junto com a gente, estamos no portal. Estamos em tudo quanto é lugar, tá bom? Então, participe com a gente. Muito bem, ó, ainda hoje nós vamos falar sobre um incêndio que destruiu uma casa na região central de Votuporanga. Nós recebemos aí o vídeo das várias viaturas do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi grave, né? Uma pessoa acabou sendo presa, suspeita de ter ateado fogo. É ex-ex da dona da residência. Não saia daí, daqui a pouquinho mais informações para vocês. Estamos de volta agora, 11 horas e 50 minutos, ao vivo, com o primeiro Impacto Interior. O incêndio destruiu uma casa em Votuporanga. Foi ontem, por volta das 11 horas da noite, na região central da cidade. Pessoas que estavam na casa não se feriram porque conseguiram sair a tempo, saíram correndo e pediram ajuda. Ainda não se sabe o que causou o incêndio que destruiu toda a casa, mesmo com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Você está vendo aí várias viaturas que foram atender a esta ocorrência. Olha só, os profissionais jogando água ali para tentar conter as chamas. Mas as informações que a gente tem é que internamente aí a casa foi destruída, né? Todos os pertences, os móveis acabaram sendo queimados. Mais tarde, uma pessoa foi detida, suspeita de causar um incêndio. É um ex-da dona da casa e que está preso na cadeia da cidade, mas ainda não há informações da confirmação da autoria nem a motivação. A gente continua acompanhando esse caso. Olha uma outra informação. O jovem de 21 anos foi preso após atear fogo em uma casa também, lá em Presidente Prudente. O Rafael Rodrigues está ao vivo e tem todos os detalhes desta ocorrência aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Pois é, mais um caso chocante e bizarro, né, Sandro? A polícia, quando chegou no local, essa casa fica na Vila Oriental, em Presidente Prudente, as equipes do bombeiro já estavam lá controlando as chamas desse incêndio. Esse homem, ele teria surtado, entrou nesse imóvel que ficava nos fundos da residência dele e aí chegou até essa idosa de 81 anos que morava na casa. Ele começou a gritar para ela que ela fazia parte de rituais, que fazia parte de seitas e daí falou que ia colocar fogo na residência. Ele atiou fogo na residência, né, esse relato a idosa fez para a filha e a filha que contou para a equipe da polícia. Quando os policiais chegaram lá, o rapaz tinha fugido, né, e aí perguntaram para os vizinhos onde ele estaria e os vizinhos disseram que viram ele entrando dentro da casa onde ele morava com a mãe. Os policiais perguntaram para a mãe do rapaz se poderiam entrar no imóvel, entraram no imóvel, mas não encontraram esse rapaz. Aí um dos vizinhos alertou os policiais de que ele estava no teto do imóvel onde ele morava com a mãe, sem as roupas. Os policiais encontraram ele então e ele estava gritando, dizendo que a idosa fazia parte de rituais, de seitas e que almas tinham falado com ele para ele colocar fogo na casa. Ele foi preso em flagrante, como você disse, né, mas por conta do estado psicológico, né, por apresentar ali indícios de um surto, ele foi levado para o Hospital Regional de Prudente. A polícia vai investigar o caso, né, e também esperar aí esses laudos psicológicos, psiquiátricos para saber como é que vai proceder com o indivíduo, Sandro. Olha, que triste, né? Imagina só você estar lá dentro de casa, final de semana, aí de repente entra uma pessoa aí, né, jogando uma série de palavras contra você, né, pessoa em surto. Olha, que coisa bizarra mesmo, coisa triste, lamentável. Poderia ter, além de atear fogo na casa da idosa, ter feito alguma coisa com ela, gente. Uma pessoa dessa, claramente aí, devido às circunstâncias, às informações, está precisando de tratamento, né? Agora, coitado da idosa aí, né, casa, família aí, a casa destruída, lamentável realmente. Muito obrigado, Rafael, pelas informações e agora um recadinho para você. Gente, mais uma vez vamos falar de implante dentário, sabe por quê? 11% da população brasileira não tem nenhum dente na boca. É muita gente sofrendo, não consegue mastigar direito, a prótese, a dentadura fica se soltando na boca, né? Então é importante eu trazer o doutor Murilo, da Real Odontologia, que é 100% especializada em implantes dentários. É possível a pessoa ter a vida de volta, né, doutor? Com certeza, Sandro. Na verdade, muitas pessoas que fazem o tratamento falam quanto que a vida delas mudou, da água para o vinho e nada melhor do que a gente mostrar uma pessoa que fez para falar um pouquinho para nós, a dona Renata, paciente muito querida aqui de Aracatuba, que fez os tratamentos com implantes dentários. Por favor, vamos colocar a dona Renata falando um pouquinho como que foi esse tratamento na vida dela. Renata, como que está o sorriso, como que está para comer agora com os implantes? Bom, vida totalmente transformada depois do tratamento aqui na Real Implantes, em Aracatuba. Não podia comer, não podia sorrir. Hoje eu como e sorriu à vontade. E cadê o sorriso? Ah lá! E sente gosto até de sorrir, né? Com certeza. E as pessoas falam muito para nós, Sandro. Assim que finaliza o tratamento, eles fazem questão de bater lá na minha sala, falam, doutor, dá uma olhada como ficou. Ou às vezes o filho vem junto agradecer por ter mudado a vida. Esse tratamento, pessoal, não é apenas um tratamento dentário. É uma transformação de vida. E quem já fez sabe do que eu estou falando. Agora, a pessoa que quer fazer os exames, ver como é que faz para colocar os dentes como se fossem naturais de volta, porque é esse o implante, é esse o objetivo. Onde fica a clínica, doutor? A nossa clínica, Sandro, localizada em Aracatuba, na rua Silva Jardim, número 683. Uma clínica de esquina, bem fácil de ser identificada, próximo ali a rodoviária, a prefeitura, o pão de açúcar. E entre em contato no telefone abaixo aqui e agenda uma consulta de avaliação, que vai ser um prazer receber todos vocês. Você quer ter a sua vida de volta? Corre para a Real Odontologia, clínica 100% especializada em implantes dentários. A única de Aracatuba e região. Real Odontologia. Obrigado, doutor. Obrigado, Sandro. 11 horas e 57 minutos. Ainda hoje, revira a volta no caso da cassação do prefeito de Birigui. A justiça determinou a volta de Leandro Maffeis ao cargo de chefe do Executivo. Até já. Estamos de volta. 11 horas e 59 minutos. Vem junto com a gente. Até hoje, meio-dia, 24 minutos. Levando a informação para você. A notícia em destaque do nosso interior de São Paulo, 100% região aqui no SBT Interior. A justiça de Birigui determinou a volta de Leandro Maffeis, do Republicanos, ao cargo de prefeito do município, um dia após ter um mandato cassado pela Câmara da Cidade por 13 votos a 1. A maioria dos vereadores concordou com o relatório da comissão processante, que investigou irregularidades na aquisição de óleos lubrificantes pelo município. Para a juíza Iris Daiane Paganini, não existem provas que indicam ilegalidade na compra dos combustíveis por parte de Maffeis. Segundo ela, os documentos apresentados não indicam que houve qualquer tipo de apropriação ou desvio dos recursos públicos ou emissão proposital prejudicial por parte do prefeito. Não houve a comprovação de que tal situação tenha se caracterizado como violação suficiente a motivar a perda do cargo. A decisão ainda cabe recurso. E a gente continua acompanhando essa movimentação política na cidade de Birigui. E olha, eleitores de todo o país têm um mês, a partir de hoje, para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e atualizar os dados cadastrais. Quem vai falar sobre isso é o Lucas Piccolo, que está no cartório de Arassatuba e traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde já, né Lucas? Quais são as informações? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, agora que falta esse prazo de um mês, o pessoal já vai naquela correria para regularizar. Muitas pessoas deixam para a última hora, então vira aquela correria para regularizar e chegar, claro, nas eleições com o título de eleitor regular. Inclusive o Supremo Tribunal Eleitoral realiza várias campanhas. Todos os anos essas campanhas são realizadas justamente para reforçar a importância dessa regularização. E nós estamos aqui, então, com o Flávio Stipe, ele que é chefe da 11ª Zona Eleitoral, vai nos dar todos os detalhes dessa campanha, de todos os dados também, né? Flávio, eu queria que, primeiramente, a gente reforçasse, claro, a importância de fazer essa regularização. O que pode acontecer com a pessoa que não regulariza o título de eleitor? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, ela não consegue realizar o seu voto nessa eleição. O cadrasto fecha dia 8 de maio, então o eleitor tem até esse prazo para fazer a sua regularização, o eleitor que estiver com o título cancelado, para conseguir votar. E também para aqueles que quiserem tirar o primeiro título, até o dia 8 de maio. Para quem precisa e quer tirar o primeiro título, como é que funciona? É um processo diferente para quem quer regularizar? Ou o processo é praticamente o mesmo, Flávio? O processo é o mesmo. Ele pode fazer o agendamento no site do TRE de São Paulo ou comparecer aqui, pessoalmente, das 11h às 17h, portando um documento oficial com foto, RG e comprovante de endereço. E para quem quer vir, então, aqui presencialmente, como é que é esse processo? Ele chega, tem uma fila muito grande, é um processo considerado fácil, exige algum documento específico? O processo é fácil, é só comparecer. Nós estamos sem fila, atualmente, então, o eleitor comparecer, ele vai ser atendido com uma certa brevidade. Quem deixar para os últimos dias, vai ter uma maior movimentação, uma maior fila. Então, quem está aqui, já, vamos consultar a sua situação eleitoral no site do TSE, para verificar se o título está cancelado. Quem tiver o título cancelado, comparecer com maior brevidade. Também, aqueles que querem fazer uma transferência, alguma revisão, mudar de escola, primeiro título também, que é importante, comparecer antes, que nos sinais, nos últimos dias de prazo, a fila aumenta. Todo esse processo, ele pode ser feito de maneira 100% online ou tem alguma etapa que tem que ser aqui presencial? Então, a online, o requerimento online, ele pode ser feito para aqueles que já tenham biometria, que é, inclusive, o prazo até hoje para aqueles que não tenham biometria fazer o requerimento online. Quem já tem a biometria, pode fazer esse requerimento online, 100% online, até o dia 8 de maio. Quem não tem a biometria, vai, obrigatoriamente, tem que comparecer no cartório aqui até o dia 8 de maio. Obrigado pelas informações, Flávio. Essa é a gente ouviu aqui do próprio chefe, que nos últimos dias, né, costuma vir mais gente. Então, o segredo é se programar e, claro, não perder o prazo aí e regularizar o título de eleitor para essas eleições. É, até porque as eleições estão chegando, primeiro turno, naquelas cidades que não têm o segundo turno, devido aí ao número de habitantes, é no dia 6 de outubro, né, então as pessoas têm que estar aptas. É que muita gente da sociedade está cansada da classe política, está desacreditada, né, e está fazendo, muitas vezes, a regularização só por ter mesmo. A ausência nas urnas foi muito grande na eleição passada, Mas é importante a população se preocupar com isso, porque, né, os representantes escolhidos aí pela sociedade que vão, né, criar leis, gerir aí o dinheiro arrecadado através dos impostos. Então, é importante a população se preocupar quem está sendo eleito e uma dessas formas é através do voto. É a maior arma da população, é o voto. Muito obrigado, Lucas Piccolo, pelas suas informações. Olha, a morte de uma mulher está sendo investigada em Andradina. A vítima foi encontrada com afundamento no crânio e várias escoriações no corpo. Vamos abrir novamente a nossa janela da notícia. Rafael Rodrigues volta com essas informações. Rafa? Exatamente, Sandro, para falar até de outro caso estranhíssimo, né, Na verdade, as polícias civis de Andradina e Três Lagoas estão trabalhando de maneira conjunta para investigar e solucionar esse caso. Essa mulher, ela foi levada pelo filho até Andradina e foi deixada na casa da avó, né, da mãe da vítima e avó do filho que dirigia o veículo, né. Segundo o rapaz, né, quando ele foi perguntado ali pela avó e pelo avô, a mãe teria aberto a porta do carro mais ou menos por volta das quatro da tarde em frente ao shopping da cidade que fica às margens da Marechal Rondon e teria pulado do carro em movimento. Por isso, esse afundamento no crânio e uma fratura esquerda, uma fratura exposta, desculpa, no joelho esquerdo. Só que isso teria acontecido às quatro da tarde e ele só chegou na casa dos avós no bairro Alvorada, em Andradina, por volta das oito da noite. Ele tentou até fugir do local, mas o avô conseguiu conter ele ali enquanto ligava para a polícia e a avó tentou reanimar, né, reanimar a filha, a vítima aí de 46 anos. Não conseguiu sucesso, chamaram a equipe do SAMU e infelizmente ela acabou morrendo, né. A polícia está investigando o caso, né, e já durante as investigações preliminares, quando chegaram até o local, esse rapaz que estava dirigindo o carro, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas ele não soube explicar por que que, segundo ele, a mãe teria pulado do carro em movimento às quatro horas da tarde e ele só levou o corpo dela para a casa da avó. Não levou nem para uma UPA, nem chamou o SAMU, nem nada, né, nem comunicou ali uma equipe da rodovia que também poderia prestar os primeiros socorros. Demorou mais de quatro horas para, de certa forma, tentar resolver esse problema, prestar socorro para a vítima que era a própria mãe, né. O caso foi registrado como morte suspeita e também omissão de socorro. Além disso, Sandro, a polícia também vai investigar ali uma outra possível versão, porque algumas pessoas disseram ter visto esse rapaz espancando a própria mãe. Então, na verdade, a história está bem confusa, tem diversas versões e o que se sabe é essa demora aí, né, da vítima ter se ferido, né, gravemente e a prestação de socorro, né, que de certa forma nem houve uma prestação de socorro, Sandro. Meu Deus do céu, que história, hein, que triste, lamentável, a própria mãe, gente. Agora, em quais circunstâncias, né, se tinha mais alguém também junto com ele, isso daí vai ser apurado pela polícia, mas é algo lamentável, né, Rafa. Muito obrigado pelas suas informações, se tiver mais algum detalhe é só para passar para a gente, tá bom? Vamos dando sequência? Eu tenho um recado para você que está aí juntinho comigo. Neste mês de abril, o supermercado Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas, mil ofertas, presta bem atenção, são mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje, vai lá. Vem aproveitar o mês do preço baixo, são mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz meu biju, vinte e cinco e noventa e oito. Mistura láctea, creme de leite daos, um e cinquenta e nove. Pampers Comfort Sec Forte Bag, sessenta e nove e noventa e nove. Azeite Andorinha, trinta e nove e noventa e oito. Contra filé, vinte e nove e noventa e oito. Costela Minga do Traseiro, catorze e noventa e oito. Coxa com sobrecoxa frangão, pacote quilo, cinco e quarenta e oito. Pão francês, seis e noventa e oito. No mês do preço baixo, a economia é garantida. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para os supermercados Rondon. Vamos dando sequência daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Meio dia, dez minutos agora, já já. Vigilância epidemiológica de Prudente começou hoje. O segundo levantamento do índice Breton de 2024, com o objetivo de monitorar a proliferação da dengue na cidade. Quase quatro mil imóveis em sete áreas da cidade devem ser vistoriados. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse trabalho para você. Tá bom? Até já. Bem dia, treze minutos agora. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vamos falar sobre um homem suspeito de roubar um serve-festa. Foi preso com um simulacro de arma de fogo no final de semana em Fernandópolis. Você tá vendo as imagens do circuito de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou no local dizendo estar armado e anunciou o assalto. A vítima informou as características para a polícia e a identidade do suspeito foi confirmada por meio das câmeras de segurança. A polícia foi até a casa do homem, que ao avistar a polícia, fugiu, pulando muros e se escondendo em uma casa. Foi feito um cerco e o suspeito foi pego dentro de uma casa. Foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e R$ 431. Em pesquisa, foi confirmado que ele estava foragido da última saidinha temporária e permaneceu preso. Agora vamos ver se o pessoal consegue segurar ele, né? Porque essa saidinha aí já virou brincadeira, né? É, olha quantos que saíram, receberam benefício e depois não retornam e pior, voltam a praticar crimes, mesmo com o simulacro. E o mais importante é deixar claro aqui, não reaja nesse tipo de assalto. Mesmo, ah, parece ser um simulacro. Você não sabe, de repente o sujeito tá com uma faca ou a arma é verdadeira. Parabéns à polícia aí pela atuação, viu? E olha, a Univesp prorrogou o período de inscrições do Vestibular até a próxima sexta-feira, dia 12. A Larissa Cruz vai trazer informações sobre como os interessados podem se inscrever. Larissa! Olha, Sandro, bem bacana, né? Essas oportunidades aí pro pessoal conseguir estudar e, claro, se aprofundar aí nas áreas que mais gosta pra seguir aí a carreira, né? Então, olha, as inscrições devem ser feitas pelo site, que é o vestibular.univesp.br até as nove da noite do dia 12, que é sexta-feira. Ao todo, são nove cursos divididos em três eixos. Então, é o quê? Letras, Matemática e Pedagogia, que é do eixo de Licenciatura, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação, que é o eixo de Computação. E Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais, eixo de Negócios e Produção. Pra participar, basta aí, né, ter concluído o ensino médio ou estar matriculado aí no último período e já ter concluído quando for prestar aí, fazer aí a sua inscrição, viu? A taxa é R$ 52,00, a taxa de inscrição. E ali no site tem todas as informações do local da prova, data, tudo certinho, pro pessoal se inscrever e já se preparando aí pras provas, viu? E, ó, o candidato também poderá obter confirmação do pagamento e a efetivação da inscrição, né, pra poder fazer aí, prestar a prova, pelo site também, vestibular.univesp.br, na área do candidato. É bem fácil ali o site todo certinho pro pessoal conseguir fazer a sua inscrição, mas anota aí, né, até o dia 12, sexta-feira, Sandro. Tem um tempinho ainda, tem que correr, é importante se capacitar. Muito obrigado, Larissa! E olha, vamos ver aquele vídeo agora? Um vídeo com uma cena inusitada, está circulando nas redes sociais. Olha só, um cavalo sendo transportado no banco de passageiros de um carro. Por causa do tamanho do animal, o vidro traseiro teve que ser aberto para quem coubesse no veículo. Segundo informações, o dono do animal, pelo que a gente tem de detalhes, né, teria participado de uma cavalgada em Jales e retornado para a cidade dele, Urânia. Bem ao lado, cerca de 10 quilômetros, né, de distância, transportando cavalo. O caso virou motivo de sátira de um morador que filmou o transporte. Vamos rodar aí. Aí, ó, novo Uber de urânia aí, ó. Se alguém precisar, viu? Tá aí, ó. Ó, vai vendo. 250 km. Aí, ó, 250 km Uber. Uber para cavalo, se alguém precisar aí, ó. Aí, ó, embora o flagrante seja até engraçado, se puder colocar de novo aí o primeiro vídeo, ó, olha só, Luizinho, olha só, o cavalo sendo transportado. E esse carro aí, ele é pequeno, ele não é grandão não, né? Ele não é grandão não. Ele, embora seja engraçado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transportar animais soltos no interior do veículo, levando a uma infração grave. E o motorista pode ser multado em R$ 195,23 e ter cinco pontos na CNH. O ato também pode configurar maus-tratos animais, dependendo das condições que ele é transportado. O cavalo pode ficar agitado, né? É um risco pro bicho, também pros outros ocupantes do veículo. A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Ambiental e eles disseram que o caso será avaliado pra saber se o fato houve algum tipo de maus-tratos contra o animal. Olha só, eu já tinha visto outros animais serem transportados dessa forma, já vi bezerro, vaca sendo transportado, mas esse daí, ó, ele tava em paz, né? Tava lá, ventinho no focinho, tava tranquilinho, né? Ainda bem que ele não tava dirigindo, né? Ó, atenção, a Vigilância Epidemiológica de Prudente começou hoje o segundo levantamento do índice Breton de 2024, com o objetivo de monitorar a proliferação da dengue na cidade. Quase 4 mil imóveis em sete áreas da cidade devem ser vistoriados. A previsão é de que em 30 dias o resultado seja divulgado. O índice Breton é utilizado pra definir a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento, entre eles o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, vírus, chikungunya, né? E vale lembrar que no último ano, Prudente registrou 36.197 casos positivos de dengue e 24 mortes. Para efetivar o trabalho, os moradores devem permitir a entrada dos agentes nas residências. Todos os servidores estão devidamente identificados com uniformes e documentos. Além disso, a Secretaria de Saúde começou hoje a instalação de 400 ou 400 ovitrampas, que são armadilhas para o Aedes aegypti. As ovitrampas ficarão nas residências por uma semana. Na semana seguinte, as equipes passarão para recolher as paletas, que serão substituídas por novas e assim sucessivamente. É uma armadilha do Aedes aegypti, né? Bom, então a gente fica acompanhando todo esse trabalho importante. A prevenção, eliminar os criadouros. A situação é grave em várias cidades aqui do nosso interior de São Paulo, além de outras regiões. Várias pessoas ficando doentes, vítimas fatais. Então, se cuidem, hein? Veja uma reportagem agora de um outro caso, em uma ação do Abril Azul, mês de conscientização, sobre o transtorno do espectro autista. Crianças participaram de uma sessão de cinema adaptada. O filme foi exibido para cerca de 40 crianças em Arassatuba. Acompanhe. Kung Fu Panda foi o filme escolhido para os 40 espectadores. A exibição ganhou ajustes especiais. As luzes do cinema permaneceram acesas. O volume foi reduzido e a temperatura do ar-condicionado foi aumentada. Uma forma de não afetar a sensibilidade do público. O que está acontecendo? O dragão guerreiro sou eu! Escolher o filme, comprar os ingressos e a pipoca são ações corriqueiras para quem não tem o transtorno do espectro autista. Mas a acessibilidade trata justamente disso, promover inclusão para todas as pessoas. Às vezes as pessoas falam, ah, é um cinema, 10h30 da manhã, ninguém vai querer ir. Nossa, para autista. Nós que somos pais de crianças com deficiência, só a gente sabe a importância que tem esse evento do jovem. Eu sou prova viva que o José não entrava dentro do shopping. O José nunca tinha ido na sessão de cinema e a primeira vez que a gente tentou foi aqui. E hoje assim, tem cinema no shopping? Que dia que eu vou no cinema no shopping? Além da sessão de cinema adaptada, este shopping de Arasatuba criou diversas ações para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Uma cartilha está sendo entregue até o final de abril, mês de conscientização sobre o autismo. São pequenas ações no shopping como um todo, que a gente faz inúmeras atividades ao longo do ano. Mas para quem não tem essa condição, acaba sendo pequeno e quem tem é algo grande, é algo que faz o diferencial na vida. Eu acho que eu vou no cinema todo dia, se quiser, acho que quem tem a condição do espectro autista é uma ação limitada. Então, é gratificante. Para quem vive na pele as consequências da falta de inclusão, é importante que toda a sociedade busque entender como funciona o autismo e passe a enxergar além das diferenças. Eu acredito que só a partir da informação a gente vai conseguir mudar preconceito, capacitismo, falta de empatia. E a mensagem que eu deixo esse ano, no nosso mês de abril, é que os autistas nasceram para serem incríveis e não perfeitos. A inclusão é muito valiosa. Mensagem agora do pessoal de casa que está participando aí, participou hoje. Daniel Barros tomando cafezinha, assistindo o melhor programa com o melhor apresentador. Fica tudo muito bom, um abraço. Martinópolis, alô Daniel, um abraço aí. Depois de paga um café, hein? Torres, bom dia. Só estou na espera da reportagem do Caval. Sou de Jales, esse vídeo se curou muito por aqui. Um abraço, valeu. Torres, quem mais está com a gente? José de Rio Preto, bom dia, Sandro Pires. Uma ótima semana para todos. José de Rio Preto, obrigado pela sua audiência. Fique agora com a nossa programação. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã. Boa tarde para você. Boa semana. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto